Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela e esse é o meu canal Tricô e Crochê. Hoje eu trago pra vocês esse cardiga aqui. Ele é um ponto bem aberto pra você utilizar agora, primavera, verão. Eu fiz esse cardiga com fio 100% acrílico, mas você pode utilizar um fio 100% algodão, tá? Vou chegar mais perto pra vocês verem o detalhe do ponto, a manga, olha como que ficou, tá? Virar pra vocês verem como que ele ficou. Você pode fazer ele maior ou menor. No decorrer do vídeo, eu deixo todas as instruções pra você, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu tiro pra vocês. Vamos lá agora para o passo a passo? Então, vamos para a lista de materiais? Eu estou utilizando esse fio aqui, ó, fio de bebê, tá? Ele é uma lãzinha de bebê muito fininha, muito gostosa. Porém, pra utilizar com agulha número seis, eu precisei de dois fios juntos, tá? Então, se você quiser utilizar qualquer fio de bebê, utilize dois fios juntos pra você utilizar com agulha número seis. Essa cor é a cor 33-34, tá bom? Mas tem sugestão aqui também, ó, tem o fio Alice, tem o Molê, tem vários fios que você pode utilizar com agulha número seis. Agora, se você quiser trabalhar com algodão, pode também. Tem aqui o Barroco Maxcolor, esse daqui você usa um fio só. Agora, se for o Anne, você utiliza dois fios juntos, porque o Anne é mais fininho, tá bom? Aqui eu tenho agulha número cinco milímetro e agulha seis milímetro. Se você quiser que a sua peça fique mais ajustadinha, um pouco menor, você utiliza aí a agulha número cinco. Se não, você utiliza a agulha número seis ou qualquer agulha da sua preferência, de acordo com a tensão do seu ponto. Aqui eu tenho fita métrica, marcadores e agulha de tapeçaria para costurar. Aqui agora vai aparecer a sugestão de ponto para cada tamanho. Então, você vai começar pelas costas. O tamanho PP e o tamanho P, você vai colocar 60 pontos mais dois pontos de borda. Se você quiser que a sua borda fique maior, você pode colocar quatro pontos de borda, mas é opcional. Eu coloquei somente dois, tá? Tamanho M, tamanho G, 72 pontos mais dois de borda. Tamanho GG, extra GG, você vai colocar 84 mais dois de borda. Lembrando que esse ponto é múltiplo de seis, tá bom? Então, vamos colocar os pontos na agulha. Eu aqui estou fazendo o tamanho MG, então, eu vou colocar 72 pontos mais dois de borda. No total, 74, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloque os pontos leve, não deixe os pontos ficarem muito apertados. Então, você coloque com a mão bem leve, tá bom? Assim vai facilitar pra você começar a primeira carreira. Eu vou colocar aqui os 74 pontos e já volto com vocês. Aqui eu já coloquei os 74 pontos. Agora, eu vou começar a fazer ponto barra dois por dois. Que é dois meia, dois pontos meia e dois pontos tricô. Um, dois. Tá? Então, não tem segredo agora. Eu vou fazer dois meia, dois tricô. Dois meia, dois tricô. Por dez carreiras, frente e verso, tá bom? Então, eu vou fazer e já volto com vocês. E eu voltei com vocês e eu já fiz as dez carreirinhas de ponto barra dois por dois. Então, eu vou começar com vocês com a primeira carreira. Esse ponto é feito em quatro carreiras apenas. Então, o primeiro ponto em borda é feito em meia. Agora, você vai abrir o asterisco e vai fazer três pontos meia. Um, dois, três. Laçada, três juntos em meia ou mate duplo. É a mesma coisa, tá? Então, eu pego aqui, ó, três juntos em meia, laçada. E é somente isso. Vou repetir o que está dentro do asterisco. Novamente, três meia. Um, dois, três. Laçada, três juntos em meia. Laçada, novamente, tá? Eu vou ficar repetindo isso até o final. E o último é em meia, que é em borda. Eu vou fazer e já volto com vocês. Pronto, e eu voltei aqui com vocês com o lado do avesso. É a segunda carreira. Todas as pares vão ser em ponto tricô do lado do avesso, tá? Então, é tudo em ponto tricô. Eu vou fazer aqui, ó, todas as carreiras pares em ponto tricô, tá? E depois eu volto com vocês com a terceira. E eu voltei com vocês com a terceira carreira. Eu já fiz uma, duas carreiras. Agora, eu estou na terceira. E a terceira, você vai fazer primeiro ponto de borda, sempre, tá? Agora, você vai fazer o contrário. Nós começamos a primeira carreira com três meia, laçada, três juntos em meia. Agora, nós vamos começar laçada, três juntos em meia, e depois três pontos meia, tá? Somente isso, ó. Então, eu vou fazer aqui agora, laçada, três juntos em meia, ou mate duplo, tá? Laçada. E agora, eu vou fazer três pontos meia. Um, dois, três. Então, é intercalando. Vou fazendo somente desta maneira. Novamente, laçada. Agora, eu vou fazer os três juntos em meia, ó. Três juntos em meia, ou mate duplo. Laçada, três pontos meia. Um, dois, três. E eu vou fazer isso até o final da carreira. O último ponto é em meia, que é em borda. A carreira do lado do avesso, que é a quarta carreira, é par. Eu vou fazer toda em tricô, e depois eu volto com vocês. Pronto, eu voltei aqui com vocês. Eu já terminei a quarta carreira, e eu vou voltar na primeira. Vou ficar repetindo, da primeira à quarta, da primeira à quarta. E vou crescer essa peça por aproximadamente 55 cm, que é o comprimento que eu quero, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, vou crescer somente com essas quatro carreiras, e depois eu volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês, e fui crescendo essa peça, ó. Começou aqui embaixo, e vim fazendo. Olha como que fica, esse ponto fica bem flexível. Olha aqui, ele estica bastante, tá bom? Agora, eu vou arrematar. Fiz por 55 cm, somente aquelas quatro carreirinhas, vim repetindo ela. Agora, eu vou arrematar. Eu gosto de arrematar desta maneira, ó. Faço um ponto meia, faço o próximo, e passo o anterior por cima. Não aperte o ponto aqui na hora de arrematar, tá? Ó, faço em meia, passo o anterior por cima. Faço, e passo o anterior por cima. Vou tirando da agulha, pra não, cuidado, pra não ficar apertado, tá bom? Pra não ficar repuxando essa parte de cima. Vou tirar todos os pontos, e volto com vocês. Agora, eu vou passar pra vocês a quantidade de pontos para cada frente, tá? Nós vamos fazer duas frentes. Então, você vai precisar, para o tamanho PP e o tamanho P, você vai colocar 24 pontos, mais quatro pontos de borda. Para o tamanho M e o tamanho G, você vai colocar 30 pontos, mais quatro pontos de borda. Para o tamanho GG e o tamanho extra GG, você vai colocar 36 pontos, mais quatro de bordas. Eu aqui vou fazer o tamanho MG, então, eu vou colocar 30 pontos, mais quatro de borda. No total, 34, tá? Um, dois, três, quatro. Vou colocar aqui e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês, eu já coloquei os 34 pontos para frente. Então, eu vou fazer ponto barra dois por dois, tá? Então, eu vou fazer dois meia e dois tricô. Dois tricô, um, dois. Dois meia, dois tricô. Vou fazer por dez carreiras, igual eu fiz nas costas. Vou fazer e já volto com vocês. E eu voltei com vocês e eu já fiz as dez carreirinhas de ponto barra dois por dois. Já aproveitei e fiz do outro lado. Aqui, eu tenho dois marcadores. Então, eu vou usar esses marcadores pra marcar a borda. Aqui, eu vou fazer três pontos em tricô no início, que vai ser a minha bordinha aqui, tá? Depois, eu vou seguir o ponto normal. Aqui desse lado, já não. Eu venho seguindo o ponto e faço os três pontos tricô no final. Tá bom? Então, vamos começar com esse lado aqui agora. Então, eu vou começar com esse lado aqui, ó, no começo. Então, eu vou fazer aqui agora três pontos tricô, que vai ser a minha borda, tá? Então, eu venho e faço aqui, ó. Um, dois, três pontos em tricô e coloco um marcador. Pronto. O marcador é importante pra você não esquecer, tá? Agora, eu vou abrir o asterisco e vou fazer três pontos meia. Um, dois, três. Laçada, três juntos em meia ou mate duplo, tá? Ó. Três juntos em meia, laçada novamente. Agora, eu vou repetir somente isso. Três meias, laçada, três juntos em meia e laçada. E vou fazer até o final. Quando chegar no final, o último ponto é em borda. Então, ele é em meia sozinho, tá? Vou fazer, vou voltar o avesso todo em tricô. E depois eu volto com vocês com a terceira carreira. Pronto, voltei com vocês e eu já fiz o avesso todo em ponto tricô, inclusive a borda. Agora, eu vou pra terceira carreira e eu vou fazer aqui, ó, três em tricô, que é a minha borda. Sempre assim, tá? Um, dois, três. Vou passar o marcador e agora eu vou começar. Agora, eu faço laçada, três juntos em meia ou mate duplo, laçada, três pontos meia. Um, dois, três. E eu vou fazendo isso, repetindo somente o que está no asterisco. Laçada, três juntos em meia, laçada, três pontos meia. Não esqueça, o último em meia em borda e o avesso todo em tricô. Vou fazer e já volto com vocês. Pronto, eu voltei com vocês e eu já fiz as quatro carreirinhas. Agora, eu vou ficar repetindo somente essas quatro carreirinhas e vou crescer por 55 cm esse lado, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês já que eu tenho que fazer esse outro lado aqui depois. Os três pontos de borda vai ser aqui no final. Então, eu vou começar aqui com vocês, vou fazer um ponto meia, que é a borda. Abre o asterisco, três pontos meia. Um, dois, três. Laçada e três juntos em meia ou mate duplo. Pronto. E laçada novamente. Vou fazer isso até chegar aqui. Quando chegar aqui faltando três pontos, eu volto com vocês. Pronto, ó, terminei aqui com laçada. Agora, eu coloco um marcador pra não esquecer. E vou fazer os três últimos pontos em tricô, que vai ser a minha borda, tá? Ó, desse jeito aqui. Pronto. Essa foi minha primeira carreira. Agora, a segunda vai ser toda em tricô e depois eu volto com a terceira com vocês. Agora, eu estou na terceira carreira. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto meia, que é a borda. Agora, eu vou fazer laçada, três juntos em meia ou mate duplo. Laçada e três pontos meia. Um, dois, três. E vou ficar repetindo somente isso. Vou fazer até chegar no final. Quando chegar aqui, eu vou passar o marcador, fazer três em tricô. Voltar o avesso todo em tricô. E depois, eu volto com vocês. Pronto. E agora, eu vou crescer também essa parte aqui. Esse lado aqui, eu fiz também as quatro carreirinhas. E vou ficar repetindo ela. Então, eu vou crescer essas duas partes aqui com 55 cm. A borda, ó, as duas bordas, tem que ficar uma do lado da outra, tá? E depois, eu volto com vocês. Pronto. E eu voltei com vocês. Olha como que ficou. Então, aqui tá vendo as bordinhas, ó? Uma de cada lado. E eu vim crescendo essa peça. Fiz por 55 cm somente aquele ponto, tá? Arrematei os pontos. E aqui, vai ficar um espaço, tá bom? Na hora que nós formos costurar nas costas, vai ficar um espaço aqui, que é pra encaixar o pescoço, tá? Agora, nós vamos fazer as mangas. E agora, nós vamos fazer a manga. Eu já fiz uma manga e vou fazer outra com vocês. Nós vamos fazer toda ela com agulha número seis, tá? No começo, ó, ela ficou menor aqui, que é pra deixar certinha no punho. E depois, esse ponto, ó, ele... Quando a gente começa a fazer ele, ele abre bastante. E depois, nós vamos fazendo os aumentos. Aqui, eu fiz 11 vezes. Eu fiz 11 aumentos, até chegar aqui no final, tá? Aqui, eu fiz, ó, o aumento de número 11. Depois, fiz mais duas repetição do ponto. Daqui até aqui, tem oito carreiras. Então, é assim que nós vamos fazendo, ó. Daqui até aqui, tem oito carreiras. Daqui até aqui, tem oito carreiras. E assim, você vai fazendo a peça. E eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazendo os aumentos e mantendo depois o ponto, tá vendo? Ó, eu fui fazendo o aumento e depois eu fui dando sequência no ponto. Fui fazendo os aumentos e dando sequência no ponto, tá bom? Então, eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer isso. Então, eu vou passar pra vocês a quantidade de ponto pra cada manga, tá? Tamanho PP e o tamanho P, você vai colocar 24 pontos mais dois de borda. Tamanho M e o tamanho G, você vai colocar 30 pontos mais dois de borda. Tamanho GG e extra GG, você vai colocar 36 pontos mais dois de borda. Esses pontos são para iniciarmos as mangas, tá? Então, vamos começar a fazer a manga? Eu vou colocar aqui 30 pontos mais dois de borda para o tamanho M e G, tá? Um, dois, três, quatro. Eu vou colocar aqui os 32 pontos e já volto com vocês. Pronto, eu já coloquei aqui os 32 pontos. Agora, eu vou fazer ponto barra dois por dois. Dois meia e dois tricô. Dois tricô. Então, eu vou fazer ponto barra agora por dez carreiras. Vou fazer e já volto com vocês. Eu já fiz aqui as dez carreirinhas de ponto barra dois por dois. Eu tenho aqui, ó, marcadores, tá? Esse e esse daqui. Se você não tiver esse daqui, você faz um lacinho com um fio de outra cor. Mas o importante é você marcar, tá? Então, nós vamos dar sequência aqui. Olha, vamos fazer o primeiro ponto em meia, que é em borda. E vou colocar um marcador. Pronto. Porque daqui pra cá, eu vou começar a aumentar a manga, tá? Então, eu vou começar, eu preciso usar esse marcador pra eu não me perder. Então, agora eu vou fazer três meia, um, dois, três. Vou fazer laçada, três juntos em meia ou mate duplo. É o mesmo ponto, tá? Que eu estava fazendo. E laçada. Então, agora eu vou ficar repetindo. Três meia laçada, três juntos em meia laçada. Vou fazer até o final. Quando chegar aqui, eu volto, eu vou colocar outro marcador. E depois, o avesso, eu vou voltar todo em ponto tricô. Pronto. Então, eu já fiz a primeira e a segunda carreira. Agora, eu estou na terceira carreira. Vou fazer aqui o ponto de borda, que é em meia. Passar o marcador. Agora, eu vou fazer laçada, três juntos em meia. Laçada novamente, e vou fazer três pontos meia. Um, dois, três. E vou fazer somente isso, tá? Vou fazer até o final, o último em borda e meia. Vou voltar o avesso todo em tricô. Depois, eu volto com vocês. Pronto. Eu fiz primeira, segunda, terceira e quarta carreira. Fiz as quatro carreirinhas. Agora, eu vou voltar e vou fazer novamente. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira. Vou fazer duas vezes a repetição do ponto. E depois, eu vou começar a fazer os meus aumentos, tá? E eu voltei aqui com vocês, e eu já fiz as duas repetições do ponto. São oito carreiras, tá? Pra ficar mais fácil, eu conto assim, ó. Eu conto uma, duas, três, quatro. Quando deu quatro bolinhas dessa daqui, eu sei que já deu duas repetição do ponto, tá? Então, agora, eu vou fazer o primeiro aumento. Então, por isso que eu coloquei o marcador, ó. Pra mim ficar de olho, que eu só posso aumentar daqui pra cá, tá? Então, eu faço aqui, ó, o primeiro ponto em borda, em meia. E agora, eu pego aqui, ó, tá vendo? Aqui, eu puxo esse ponto aqui, ó. Puxo, eu levanto assim, pra ficar mais discreto nesse trabalho. Aí, eu venho e faço aqui, ó, outro ponto meia. Esse daqui é o meu aumento, tá? Passo o marcador, e agora, eu vou seguir o ponto, tá? Aqui, agora, é três meia. Três ponto meia. Um, dois, três. Laçada. Três juntos em meia. Laçada. E eu vou seguir. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer outro aumento aqui, tá? Pronto, cheguei aqui, ó. Vou passar o marcador, e vou fazer um aumento. Eu abro aqui, tá vendo? Ó, é esse ponto aqui. Você vai pegar, vou levantar ele na agulha, e vou fechar ele, ó. Venho e faço um ponto meia aqui agora. Pronto, fiz um ponto meia, tá vendo? Ele fica torcidinho, ó. Agora, eu faço o último ponto em meia. Não posso esquecer de colocar o marcador, tá? Então, eu já vou vir aqui, vou colocar o marcador, porque senão, depois, eu não consigo me encontrar, tá? Ó, pronto. Coloquei o marcador. Agora, eu vou dar sequência. Vou fazer o avesso em tricô, e vou fazer mais oito carreiras, que são duas repetições desse ponto. E eu vou fazer sempre assim. Assim, no começo, eu vou fazer dois meia, no final, dois meia, tá? Eu volto agora, quando eu for fazer o próximo aumento, tá bom? E eu voltei aqui com vocês, e eu já fiz as oito carreiras. Ó, aqui está o meu primeiro aumento. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Então, é sempre assim, tá? Um, dois, três, quatro. Que eu conto, que aí eu já sei que deu oito carreiras. Agora, está na hora de eu fazer novamente um aumento. Então, vamos fazer aqui um aumento, ó. Vou fazer o primeiro ponto. Esse daqui, a gente não conta, que é em borda, tá? Então, eu vou contar os aumentos, mas esse daqui vai me auxiliar na costura. Agora, eu vou levantar aqui, ó, e eu venho e pego ele aqui, ó, por trás, que eu tenho que fechar ele. Fazer um eio, estou torcendo ele, ó. Torci, tá vendo? Fiz o aumento. Então, vou fazer mais um em meia. E agora, eu vou seguir normal fazendo os pontos. Quando chegar aqui, eu vou fazer outro aumento, tá? Pronto, cheguei aqui no final. Agora, eu vou fazer mais um aumento. Pronto, então, eu vou levantar esse ponto aqui, ó. Levanto esse ponto, venho aqui agora e vou torcer ele, ó. Pra não ficar buraco, tá? Ó, torci, eu fiz um ezinho aqui. Agora, eu vou seguir fazendo os meus aumentos e vou seguir fazendo o trabalho. Então, eu vou fazer mais duas carreiras de repetição do ponto, tá? E depois, eu volto com vocês pra gente fazer mais um aumento. Pronto, eu voltei com vocês e agora está na hora de eu fazer mais um aumento. Aqui, eu tinha colocado o marcador, ó, vocês não tinham visto, tá? Mas, eu sempre coloco o marcador. Pra fazer a sequência do ponto, pra me dar sequência no ponto, eu preciso de três aumentos, de três pontos. Eu já tenho três pontos aqui, porém, eu preciso de um de borda. Então, esse daqui eu não conto. Então, agora, eu vou fazer mais um aumento e a partir da próxima carreira eu já consigo dar sequência no ponto, tá? Eu preciso de três pontos pra dar sequência no ponto, tá? Então, quando eu fizer três aumentos, eu já consigo dar sequência no ponto. Tira esse de borda, tá? Então, esse de borda aqui eu vou fazer, não conta. Agora, eu vou colocar mais um aumento aqui. Então, a partir da próxima carreira eu já vou conseguir dar sequência no ponto, tá? Um, dois, três. Esse é de borda, tá? Vou até tirar o marcador, porque depois eu já vou conseguir dar sequência no ponto e o marcador eu vou colocar aqui, tá? Então, eu vou fazer essa carreira aqui. E depois, ó, continuo dando sequência no ponto. Vou chegar aqui no final e vou fazer mais um aumento, igual eu fiz no começo. Depois, eu volto em tricô e depois nós vamos começar a dar sequência no ponto, tá? Pronto. Eu vim fazendo a carreira do avesso e já mudei os marcadores de lugar, tá? Coloquei aqui, esse é o de borda, e coloquei ele aqui no de borda. Então, eu vou fazer agora, eu preciso dar sequência no ponto. Ó, aqui ainda não dá pra eu fazer a laçada três juntos, porque aqui eu preciso fazer a laçada, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer laçada três juntos, em meia laçada novamente. Então, aqui vai ser três meia, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Fiz o de borda, passo o marcador. Vou fazer aqui, ó, um, dois, três, meia. E agora, ó, laçada três juntos em meia. Estou dando sequência no ponto, tá? Pronto, laçada novamente. Agora, eu vou seguir até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Então, eu vim fazendo, olha, laçada, três juntos, laçada. Agora, eu fiz três meia. Agora, eu tenho que fazer laçada três juntos, aqui já dá, tá vendo? Então, eu faço agora laçada, três juntos em meia, laçada. Então, eu dei sequência no ponto aqui. E o último em meia, em borda. Então, vou voltar o avesso em tricô e depois eu volto com vocês. Olha, eu voltei com vocês, vim fazendo o avesso em tricô. E agora, eu vou colocar, eu não posso esquecer de colocar o marcador. Porque se eu esquecer depois, eu não consigo contar, tá? Então, aqui foi a carreira que eu fiz o aumento. Ó, vou colocar o marcador, pra depois eu vim contando. Eu tenho que fazer onze aumentos desse daqui, tá? Agora, é só dar sequência. A cada três pontos aumentado, mais o de borda, tá? Então, isso de borda não conta. Eu tenho que aumentar mais três pontos aqui, pra eu fazer o que eu fiz aqui, ó. E dar sequência no ponto. Vocês vão ver que dá certo, ó. Agora, eu vou fazer um meia de borda. Vou passar o marcador. E agora, eu vou fazer, ó. Laçada, três juntos em meia. E depois, eu vou fazer três meias. Tá vendo? Eu tenho que seguir esses nozinhos aqui, ó. Tá? Tenho que ir fazendo os nozinhos aqui, que é o três juntos em meia. Ele tem que ficar em linha reta, tá? Então, olha o desenho pra vocês seguindo. Agora, eu vou fazer laçada, três juntos em meia. Laçada, ó. Agora, aqui tá pedindo pra mim fazer três meias, porque o nozinho eu fiz na carreira de baixo. Então, eu vou fazer um, dois, três meias e vou dar sequência no ponto, tá bom? Então, eu vou fazer, quando eu for aumentar novamente, eu volto com vocês. Pronto. Pronto. E eu voltei aqui com vocês, e agora está na hora de eu fazer mais um aumento novamente. Olha, eu aumentei aqui, tá vendo? Então, eu contei uma, duas, três, quatro. Sempre assim. Cada quatro bolinhas dessa, eu tenho que fazer mais um aumento. E aqui, vocês viram como que fica a lateral? Então, aqui, ó, eu vim aumentando em ponto meia. Aí, quando deu três pontos, que aí dá pra mim dar sequência no ponto, eu continuo aqui. Aí, agora, eu mudei o marcador. Esse daqui é o meu de borda. Agora, eu preciso aumentar mais três pontos aqui. Depois, eu mudo novamente o marcador e mantenho somente o de borda. E assim, eu vou crescendo essa peça. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Eu já costurei uma manga. Deixa eu mostrar pra vocês como que a costura fica embaixo do braço. Olha aqui, ó. Essa aqui eu já costurei, tá? Olha aqui como que vai ficar. Tá vendo? Aqui é a costura, ó. Então, a costura fica dessa maneira, ó. Aqui, os aumentos que eu fiz, depois eu fui dando sequência no ponto, ó. Os aumentos e fui dando sequência no ponto. Tá vendo aqui? Os aumentos e fui dando a sequência no ponto. E a manga, ela vai ficar assim, ó. Bonitinha, ela fica apertadinha, certinha no braço, tá? Aqui eu costurei, tá bom? Então, eu vou terminar essa manga. Vou seguir fazendo somente desta maneira até dar 11 aumentos. Você pode fazer também 11 aumentos. Aí, depois que eu terminar, eu vou arrematar essa manga e eu volto pra nós costurarmos, tá bom? Pronto. E eu voltei aqui com vocês e eu já fiz os 11 aumentos aqui na lateral, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, eu coloquei aqui 11 aumentos. Fiz por oito carreiras, que é duas vezes a repetição do ponto. E agora, eu vou tirar os pontos da agulha. Então, pra tirar os pontos da agulha, nesta hora, tira bem folgado, porque depois nós vamos costurar. Pra essa manga não ficar repuxando, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui. Eu tiro tudo em ponto meia, faço meia, passo o anterior por cima, não puxo, tá? Deixo ele folgadinho. E assim, eu vou tirando, tá? Vou tirando os pontos da agulha, ó. Pra não ficar apertado aqui, tá? Pra quando eu puxar, ó, ele ficar ainda um pouco flexível. Vou tirar e já volto com vocês. E eu estou aqui com vocês agora, nós vamos costurar essa peça. Eu já costurei aqui o ombro, olha como que ficou o ombro. E já costurei a manga, tá? Agora, eu vou fazer esse outro lado aqui com vocês. Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte da frente, a outra parte, tá? Ó, o acabamento, os dois lados virados, ó. Tá vendo? Esse acabamento aqui e esse acabamento aqui. Então, eu vou posicionar aqui. Sempre quando você terminar uma parte, você deixa bastante fio sobrando. Que depois, esse fio vai te auxiliar muito na costura. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, vou passar aqui, ó. E nessa parte, não tem segredo. Eu gosto de costurar assim, bem prático mesmo. Eu venho aqui nas correntinhas em cima, tá vendo? Aqui tem uma correntinha, ó. Só as correntinhas em cima e eu pego nela. Só isso. Agora, eu vou pra próxima correntinha. Pego aqui e venho para a próxima correntinha e pego aqui. E vou fazendo esse chuleado assim, tá? E não tem segredo, ó. Vou para a próxima, pego bem certinho aqui na correntinha e puxo, tá? E eu vou fazendo somente isso até terminar aqui, tá? E vai ficar desse jeito aqui o resultado, ó. Fica desse jeito aqui, tá? Aqui é o direito e aqui é o lado do avesso. O lado do avesso você nem vê, tá? Vou fazer isso e já volto com vocês. Olha, eu terminei de costurar, olha como que ficou. Aqui fica um espacinho, tá? E aqui, olha aqui, como que ficou a costura certinho. Esse é o direito e esse o avesso. E depois, eu vou esconder todos esses fios. Esse espaço aqui é o espaço pra encaixar o pescoço, tá? Agora, nós vamos costurar a manga. Pronto. Agora, eu vou costurar a manga. Então, eu venho aqui e marco o meio dessa manga certinho, ó. Deixo assim. Vou marcar e vou colocar o marcador aqui no meio. Pronto. Agora, eu venho com esse marcador, pode ser um alfinete. E venho aqui, ó, no ombro, tá? Na emenda aqui do ombro. Agora, eu vou esticar, tá? Por isso que eu falei pra fazer flexível, como que ela fica. Eu vou esticar. E aonde ela parou, eu venho e coloco aqui um marcador. Fazendo assim, a manga fica bem melhor no braço, tá? Ela senta melhor. Aqui, agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esticar ela aqui até aonde for. E vou pegar outro marcador e vou marcar aqui, ó. Olha, eu vou medir aqui com vocês o meu tamanho, o tamanho MG. E com a minha tensão de ponto, deu 20 cm, tá vendo? Daqui até aqui. Então, agora, eu vou medir todos os lados com 20 cm. Então, você vai medir, ó, 20 cm. De acordo com o seu tamanho. Se você está fazendo o tamanho P e PP, vai ficar menor. Se você estiver fazendo o tamanho GG, extra GG, vai ficar maior, tá bom? Agora, nós vamos costurar. Olha, coloquei aqui a minha agulha de tapeçaria, tá? Coloquei o fio na agulha. Agora, eu venho nesse primeiro ponto. Não posso perder aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Olha, tá vendo que eu deixei um ponto de borda? Então, esse ponto de borda aqui, ó, por baixo do nozinho. É somente isso daqui, tá vendo? Aqui tem uma agulhinha, aqui um nozinho. Vai ser sempre assim, a lateral toda. Então, é exatamente aqui que eu vou pegar. Eu pego nesse ponto de borda. E quando eu estiver desse lado aqui, eu vou pegar nesse ponto meia aqui, ó, que se formou, tá vendo? Aqui. E eu vou fazer somente isso, agora eu venho para o próximo ponto de borda, ó, o nozinho aqui. Então, fazendo esse ponto, fica fácil pra você costurar agora. Agora, eu venho no próximo ponto meia, tá vendo aqui? Ponto meia, desse lado aqui da manga. Agora, eu venho no lado da cava, ó, pego aqui esse próximo ponto. Vendo nozinho, argolinha, nozinho, argolinha. Pego por baixo e eu vou fazendo desta forma. Agora, eu venho no próximo ponto meia. Agora, eu venho aqui, ó, argolinha, nozinho e pego por baixo, tá? Agora, eu vou no próximo ponto meia. Ó, no próximo ponto meia. Agora, eu venho no próximo nozinho, ó, argolinha, nozinho, argolinha. E eu vou costurando assim, ó, agora eu vou para o próximo ponto meia. Próximo ponto meia. Agora, eu venho para o próximo nozinho, ó, argolinha, nozinho, argolinha. Só isso daqui que você vai fazer. Ó, e puxo. Só que você puxa e depois você solta pra não ficar repuxando. Isso aqui não pode ficar franzido, tá? É só isso. Costurando desta maneira, eu vou costurar toda essa manga e depois eu volto pra gente costurar o restante. Olha, eu terminei de costurar. Aqui está a costura, ó. Você pode esticar que ela fica super firme. E aqui é o avesso. Olha como que ficou o avesso. Fica bem discreto, tá? Ó, o avesso. Agora, nós vamos costurar toda a lateral. Eu, sempre quando eu vou fazer a manga, eu deixo um pedaço de fio bom. Ó, eu faço um rolinho e depois eu uso ele. Agora, ele já está aqui na minha agulha, eu vou usar ele pra costurar. Eu venho e vou marcar aqui, ó, a manga, tá? As duas partes da manga, pra não ficar torto. Quando chegar nessa parte, eu venho com o marcador, pode ser com o alfinete e marco aqui, tá? E venho agora certinho e vou costurar. Ó, eu venho aqui, é muito simples também. Eu pego dos dois lados naquele nozinho que eu falei pra vocês. Então, eu venho aqui, ó, eu olho, onde que tá o nozinho? Tá vendo aqui esses nozinhos? Ó, nozinho aqui, argolinha embaixo, outra argolinha e o nozinho aqui sempre no meio, ó. Uma argolinha aqui, uma argolinha aqui, o nozinho aqui. Então, eu venho, ó, uma argolinha aqui, o nozinho, outra argolinha. O nozinho, outra argolinha. O nozinho, outra argolinha. É aqui que eu vou começar. Então, eu venho desse lado e venho desse outro lado aqui, a mesma coisa. Olha aqui, ó, nozinho, argolinha aqui no início. Pronto, agora eu vou para o outro lado, ó, argolinha, nozinho. E puxo. Venho para esse lado aqui agora, ó, argolinha, nozinho, argolinha. Puxo assim pra você ver. Agora, eu vou puxar, vou para esse lado aqui, argolinha e nozinho. Fazendo assim, a costura fica muito discreta, não fica com aquela sobra de fio pro lado de dentro, ó. Argolinha, nozinho, argolinha. E não solta, você pode ficar tranquilo que a sua peça vai ficar bem firme. Ó, argolinha, nozinho e argolinha. Tá vendo? Olha, eu vou costurando, ó. Eu vou fazendo somente isso, a peça toda, ó, argolinha, nozinho e argolinha. Venho desse lado aqui agora, argolinha, nozinho e argolinha. E eu vou costurar toda essa peça, depois eu vou esconder os fios e eu volto com vocês. E eu terminei, escondi todos os fios. Olha como que ele ficou. Ficou muito lindo. Olha, eu amei, amei demais. Olha aqui como que ficou a costura. Tá vendo, ó? A costura aqui certinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu tiro pra vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!